Oi, mamãe. E aí? O que você está fazendo aí, Pedro? O que é isso? É que uma terra era antes. Era desse jeito? Como chamava? Essa grande ilha? É. Angéia era muito, muito grande. Existia 250 milhões de anos atrás. E depois o que aconteceu? Eu vou desenhar para vocês saberem. Está ótimo. Quebrou em duas ilhas. É mesmo? Quebrou em duas ilhas? E aí? Como elas se chamavam, essas ilhas? Ilha de Gondwana e Laurásia. É mesmo? Então escreve o nome delas para mim. E depois? O que aconteceu? Eu vou desenhar para vocês também. Está bem? Está bem. O que aconteceu com aquelas ilhas? Quebrou. Menos a Laurásia. Ela continuava ainda. Ah, entendi. E depois? Essa foi a evolução da Terra, então? Uhum. É. Mas já estão parecendo continentes aí, né? É, só que ainda não é agora. Não é ainda do jeito como a Terra é agora? É. É uma fase intermediária, então, né? E o que é esse pedaço separado aqui? É a Índia. A Índia. Ah, então a Índia soltou da África? Foi isso? A Índia ficou longe da África e ficou perto da Eurásia. Entendi. Muito interessante. Nem sabia disso. Índia. Vamos. Índia. 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 Isso é a Terra como é agora? É. O que você está desenhando agora? Estou desenhando como é agora ou é? Entendi. Que continente é esse aí que você acabou de desenhar? Oceania. Ah, que país? Oceania. E esse último que você desenhou? África. África? Só que eu esqueci um. O qual? Antártica. Ah, então me mostra os continentes que estão aí desenhados, por favor. América do Sul, América do Norte, África, Eurásia, Índia, Oceania e Antártica. É mesmo? Uhum. Só que a Terra ainda vai movimentar de novo. De novo? Uhum. Mas isso vai acontecer agora? Não. Muito, muito tempo depois. Entendi. E o que você está desenhando aí agora? Estou desenhando como que vai ser depois a Terra. Ah, entendi. Que continente é esse aí? Américo do Norte. Essa é a América do Sul, ou como que vai ficar? Mas ela já é assim, não é não? Não, mas ela é mais fina essa parte e depois vai ficar mais grosso. Ah, entendi. Ah, entendi. Não tem nem o Antártico. Ah, essa parte aqui é a Groenlândia. A Terra vai ficar com a América do Sul de novo. É? Não. Você gosta muito de Geografia? Ah, gosto. É? E onde você aprende tudo isso? Na internet, esqueceu. Eu te disse. Hoje você não me disse, não. Eu te disse no primeiro vídeo que a gente fez. Ah, pensei no segundo vídeo Entendi Que dia é hoje? 11 de 1 de 2012 E como é o seu nome? Pedro Quantos anos você tem? 4 E olha como vai ficar depois É desse jeito? É mesmo Isso é a previsão do Pedro Então para o futuro da África A África vai ficar desse jeito? Vai É mesmo? A Terra vai se movimentar tanto assim? É, e a Europa também É? Quantos milhões de anos Vai levar para isso acontecer? Ah, 500 milhões Anos depois Ah, bom, até lá É O que vai ter acontecido com a gente? A gente vai estar lá no céu É? Então tá bom Tchau, tchau 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 Tchau